Oi meninas, tudo bem? Eu espero que seja tudo bem com vocês. Comigo tá tudo bem, né? Apesar de tudo que aconteceu, tô caminhando a cada dia pra me conformar, Deus tem me ajudado, eu tenho tentado me distrair. Bom, enfim, mas esse vídeo que eu tô gravando agora é um vídeo que faz tempo, na verdade não é um vídeo que faz tempo que eu quero gravar, tem várias coisas que eu vou falar nesse vídeo, esse é um vídeo de esclarecimento, então tem várias coisas que eu gostaria de falar em vídeos e como eu não achava que vídeo colocar, eu vou fazer um vídeo só com esses temas aleatórios, tá? E também os agradecimentos. A primeira coisa que eu vou falar nesse vídeo é sobre as minhas maquiagens. Vocês podem ver que eu tô maquiada, linda, maravilhosa, show, né? E é assim, vários vídeos que eu gravo que eu tô bem maquiada, o pessoal tem feito comentários, assim, nos comentários do vídeo, né? Pedindo pra eu ensinar a fazer essa maquiagem, ah, faz um tutorial e tal, não sei o que. E eu sempre respondo essas pessoas, mas assim, não é todo mundo que vê os comentários, então eu vou gravar, falar nesse vídeo pra esclarecer pra vocês. Não sou eu que faço essas maquiagens, tá, gente? Eu sei me maquiar assim, basicamente, assim, o mínimo, já me maquiei melhor hoje, como eu não uso tanta maquiagem assim, eu já perdi o hábito. E quando eu tô maquiada assim, é o seguinte, tem uma pessoa aqui na minha cidade que chama Brigitte Calegari. Ela é maquiadora super top, super maravilhosa, ela que me maquiou no meu casamento, e ela é muito boa, e ela dá curso, assim, no país todo, sabe? Inclusive no estúdio dela, que é aqui na minha cidade mesmo. Então, sempre que ela dá esses cursos, ela precisa de modelos, e eu sou, assim, do clube de modelos dela, vamos dizer. Sempre que tem, eu sou chamada de vez em quando, quando eu posso, né, quando dá certos horários, eu sempre vou ser modelo dela, porque, assim, eu adoro, quem não gosta, por mais que a gente não vá sair, sair linda assim, né? Então, gente, por isso que eu uso essas maquiagens. E como elas me maquiam, as alunas, no caso, né, me maquiam, eu fico toda bonita, eu aproveito sempre pra gravar vídeo pra vocês, pra ficar mais bonita pra vocês, né? Então, é isso, pessoal. Eu vou aproveitar pra divulgar, ela nem me pediu, ela nem sabe, mas eu vou aproveitar pra divulgar o trabalho dela, assim, apesar que é bem conhecido já, assim, muita gente conhece ela. Mas caso vocês tiverem curiosidade, tiver interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo, lá na, naquele quadradinho da descrição do vídeo, os contatos dela, ou a página dela na internet, tudo, blog, Instagram, tudo que tiver dela, pra vocês darem uma olhada melhor como que é o trabalho dela. É bem, bem bonito mesmo, assim, bem bacana. E, então, é isso, gente. Então, não sou eu faço as maquiagens, infelizmente, né? Bem que eu gostaria da ensinaria a vocês. Bom, a segunda coisa é sobre as minhas páginas na internet, sobre os meus contatos da internet. Até eu gravei o último vídeo que eu gravei, que foi contando mais ou menos o que aconteceu pra atualizar o canal, eu coloquei alguns contatos lá. Todo vídeo meu, na descrição do vídeo, tem o meu Facebook, o grupo, né? E o meu Instagram. Agora, eu acabei de criar uma página pra mim, eu vou começar a colocar o link dele também. Mas por que eu quero falar isso pra vocês? É assim, gente, eu tenho dois Facebooks, tá? Eu tenho um pessoal e outro que é da Natentante. No momento, ele tá como na gestante, ele vai ficar um tempo ainda, porque o Facebook não permite que a gente troque o nosso nome, assim, com frequência, então eu vou ter que ficar com ele como gestante um tempo. Quem sabe eu já emendo em outra gravidez, né? Em nome de Jesus. Mas, então, gente, eu peço, assim, pra vocês que me acompanham aqui no YouTube, que me adicionem no Facebook da Natentante ou gestante. Se vocês colocarem tentante, vai aparecer também o meu, porque após a barrinha do facebook.com, o nome dele, na verdade, é Natentante, tá? Então, gente, ó, eu vou colocar o link aqui embaixo pra vocês, o meu Facebook, ó, aqui na tela mesmo do vídeo que eu tô gravando agora, também na descrição, tá? O meu grupo também no Facebook chama Natentante Amigas. É super bacana, gente, lá a gente troca informação, a gente dá apoio uma pra outra, a gente desabafa, é bem legal mesmo, sabe? Dá força uma pra outra, palavras de esperança, é bem legal. Então, participa lá também. O meu Instagram, né, vou colocar aqui também, mas é arroba na, com H, N-A-H, Corse, que é meu sobrenome, C-O-R-S-I, tá? O Instagram é tranquilo. O meu Facebook, pessoal, porque eu vou, eu, porque que eu criei esse outro Facebook, pra eu poder tratar desses assuntos com vocês. E, assim, gente, o meu Facebook, pessoal, eu uso ele pra trabalho, principalmente, né? Porque vocês sabem que eu sou promotora, eu promovo casamentos e tal. Então, assim, lá eu faço muito contato de trabalho. E, assim, a gente tem que ter tempo pra tudo no dia a dia. Assim, eu gosto muito de entrar no outro Facebook, gosto muito de ver, responder aqui os comentários dos vídeos, vocês podem ver que eu sempre respondo, sabe? Vocês podem observar, gente, dificilmente eu não respondo. Eu não respondo alguns comentários do YouTube, quando ele não permite responder, eu não sei porquê, mas eu pelo menos curto ele, leio, pode demorar um pouco, mas eu sempre respondo, tá? E eu gosto muito de fazer isso, mas eu gosto de tudo estar organizado, eu tenho um tempo pra cada coisa. Então, às vezes, se eu tivesse todo mundo no mesmo Facebook, às vezes eu ia estar trabalhando lá, tal, e alguém ia chegar pra conversar, eu não resisto, eu começo a conversar, eu adoro. E daí ia acabar me atrapalhando no trabalho, ia tirar minha concentração e vice-versa também. Às vezes eu tô lá naquela parte, eu quero focar na parte de tentante, responder vocês, aí alguém referente ao meu trabalho me chama, entendeu? Então, eu acho que é legal separar, é uma forma minha, assim, de fazer as coisas. Eu recebo todos os dias muitas solicitações do meu Facebook pessoal. Gente, infelizmente, eu não aceito, eu não tô lendo os inboxes que vão pra aquele Facebook, porque senão eu não dou conta, tá? Então, assim, se você me assiste, se você quer contato comigo, conversar comigo, pode me adicionar nesse outro Facebook que eu sempre entro. Eu tô entrando, agora eu não tô entrando muito em nenhum dos Facebook mesmo, porque eu tô sem notebook ainda. Mas sempre que eu entro, gente, eu fico altas horas do dia lá, só respondendo a todo mundo, conversando com todo mundo e tal. Então, me adiciona nesse, tá? No outro eu não tô aceitando, peço desculpa pra vocês, mas pra esclarecer que às vezes não é todo mundo que vê os comentários aqui do vídeo, né, que eu sempre coloco nos comentários, nas inscrições, eu sempre coloco os links pra vocês, tá? Ah, e também eu vou colocar aqui pra vocês o link agora da minha página. Gente, me curte lá, porque eu sempre vou colocar umas coisinhas legais lá pra vocês estarem atualizados. É bem legal a página, assim, eu gosto de ter página no Facebook, então eu criei essa página pra minha, é minha, né, pra vocês curtirem lá, tá? A outra coisa, e o último assunto, o terceiro assunto e o mais importante desse vídeo, eu quero falar com vocês, gente, eu espero não chorar, porque essa maquiagem tá muito linda e eu não quero estragar. Eu quero falar pra vocês, agradecer, gente, vocês do YouTube, do Facebook e ambos, né, muita gente tem no Facebook e no YouTube, no Instagram, pelas palavras, gente, assim, de consolo pra mim, pro meu marido, de força, sabe? Palavras, assim, despretensiosas, palavras, assim, eu percebi, assim, que muita gente tava sentindo de verdade comigo, sofrendo de verdade. Eu não fico feliz porque eu não quero que vocês sofram, mas, assim, eu fico lisonjeada mesmo de saber que do fundo do coração vocês torcem por mim e eu sou assim também quando eu acompanho meninas, assim, eu me empolgo com o possível positivo delas, de repente elas têm um negativo, eu fico chateada também, porque a gente, como a gente tem um objetivo muito parecido, a gente se envolve mesmo com as pessoas, então, assim, eu não me surpreendo porque eu sou assim também, mas mesmo assim, gente, eu, vocês podem ter certeza que não só as palavras de consolo de vocês, mas o carinho de vocês têm me feito, me dado muita força, sabe? Porque, assim, quando acontece uma coisa muito ruim na nossa vida, a gente tem o costume de se sentir muito pra baixo e tudo que a gente tem de bom parece que a gente não percebe, né? A gente só pensa naquela coisa ruim e a gente se sente muito pra baixo, principalmente quando a gente perde um filho, assim, já é mais que um aborto, você se sente incapaz, você se sente a pior das criaturas, sabe? E sentir, assim, o amor de vocês, assim, sabe? O carinho que vocês têm por mim me faz sentir especial, sabe? E isso é maravilhoso. E é isso que eu gosto de fazer com vocês também, sabe? Com que vocês sintam especiais, porque, gente, a vida é muito difícil, a gente passa por muita batalha, então a gente precisa mesmo, sabe? Compartilhar carinho, amor mesmo, atenção, sabe? Gente, teve gente que gravou vídeo pra mim, sabe? E chorou no vídeo, assim, emocionado mesmo por gravar pra mim. Gente, olha, isso não tem explicação, eu não fazia ideia. Eu esperava que realmente ia ter muitas meninas que me acompanham, que sempre conversam comigo, que iam mandar mensagens pra mim e tal, mas, gente, eu não esperava. Tanta gente me mandando mensagem, eu fico, às vezes eu entro de madrugada pra poder conseguir responder no meu Facebook mesmo, todos os dias que eu entro praticamente tem uns 50, 60 inbox pra eu responder. E eu leio cada um, gente, cada um, cada um mesmo, com todo carinho. Eu guardo no meu coração. Eu lembro, gente, durante o dia, às vezes quando vem aquela coisa, assim, que você lembra, que você fica pra baixo, gente, vai vindo, assim, na minha cabeça a mensagem de cada uma. O que cada uma falou pra mim, sabe? E, assim, me dá força. Então, gente, tem gente que fala, muita gente falou assim, ai, olha, eu sei que nem nada que eu falar vai te consolar, tal, tal. Gente, vai sim. O que você me falou, você que escreveu isso, com certeza me consolou, porque, assim, eu falei pra muitas meninas e essa frase se for uma na minha cabeça, eu vou sempre repetir. As palavras de conforto, eles são abraços à distância. A gente não pode estar perto, assim, de corpo, né, fisicamente uma da outra, mas as palavras fazem com que a gente se sinta próximo, sabe? E conforme a gente sempre conversa, parece que a gente se conhece há anos. Então, é... Nossa, gente, eu só tenho a agradecer, só pode ser coisa de Deus vocês na minha vida, sabe? Eu li muitas mensagens pro meu marido, muita gente se preocupou com ele também, né? Porque, realmente, a mãe fica mais assim, mas o pai também sofre. Então, muita gente mandou muitas palavras pra ele de conforto, sabe? E, com certeza, ele ficou muito feliz. Ele falou, nossa, não acredito que as pessoas pensam, assim, na gente, tá? Muito legal. E ele ficou muito, assim, aliviado e contente, com mais força pra lutar, gente. Obrigada de coração. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, tá? Então, é isso, gente. Eu tô aqui pra agradecer. Agradecer vocês que me acompanham nos vídeos também, as curtidas, assim, nos vídeos, as inscrições, os comentários, tudo, gente. Obrigada mesmo. Deus abençoe vocês, tá? Um grande beijo. Não esquece de curtir o vídeo e, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve que vai ter bastante novidade, tá? Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.